Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Boa noite. O panorama do segundo turno das eleições. Além de presidente, 14 estados vão escolher também governador. O Tribunal Regional Eleitoral deve realizar neste sábado auditoria das urnas eletrônicas. A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará realiza seminários sobre direitos humanos. E na terceira reportagem da série Educação, o caminho de oportunidades, conheça a escola de tempo integral. Agora, o Jornal Assembleia. Neste domingo, os eleitores de todo o país vão novamente às urnas. Em todo o Brasil, além de votar para presidente, 14 estados brasileiros terão votação em segundo turno nas eleições para governador. O segundo turno acontece em todos os estados em que nenhum dos candidatos a governador atingiu mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Não é o caso do Ceará, que garantiu a reeleição de Camilo Santana logo no primeiro turno. Camilo foi eleito com quase 3 milhões e 500 mil votos, equivalente a cerca de 80% dos votos válidos. Neste domingo, os eleitores vão votar para presidente da república. São dois candidatos. O Ceará tem 109 zonas eleitorais, 17 na capital e 92 no interior. Além de Fortaleza, os municípios com mais de 100 mil eleitores são Calcaia, que conta com três zonas eleitorais, Juazeiro do Norte, Maracanau e Sobral, cada um município com duas zonas. Em todo o estado, mais de 6 milhões de eleitores estão aptos a votar nas 24 mil e oito sessões eleitorais e 6 mil 782 locais de votação. Em Fortaleza, são pouco mais de 1 milhão e 700 mil. A capital conta com quase 5 mil sessões e 620 locais de votação. Calcaia tem o segundo maior colégio eleitoral, com 209 mil eleitores. Juazeiro do Norte tem perto de 169 mil. O Ceará é o oitavo maior colégio eleitoral do país. Nas eleições deste ano, o Ceará conta com 77% dos eleitores que fizeram biometria, cerca de 5 milhões. Em Fortaleza, são mais de 870 mil. A coordenadora das eleições no Ceará, Edna Saboia, afirma que o segundo turno deverá ser mais tranquilo. No Ceará, os eleitores vão escolher entre dois candidatos a presidente. No primeiro turno, os eleitores tinham que optar entre seis candidatos. A justiça eleitoral está preocupada com fake news. São as notícias falsas envolvendo a lisura das eleições. Esses problemas com a urna eletrônica, dizer eu voto e a foto não aparece, isso já é comum nos vários pleitos e a gente verifica que muitas vezes há uma desinformação, há uma preocupação do eleitor no momento que ele vai votar. Outro alerta é em relação ao horário do encerramento da votação. A justiça eleitoral informa que tem gente usando as redes sociais para dizer que o eleitor tem até às quatro da tarde para votar. É fake news. O horário da urna é o horário local. O horário de verão é só a partir de 4 de novembro. O horário da urna é o horário de Brasília, é o horário local. Ela funciona de 8 às 17 horas e não só até às 17 horas. Até que tenha eleitor para votar se ele estava presente às 17 horas na sessão eleitoral. Nas ruas, os eleitores estão em expectativa. O que esperar do futuro presidente da república? Espero que ele seja honesto. Não roda com atendimentos em hospitais, postos de saúde. Combater a violência, não reagindo com violência. É fazer um meio para que a violência venha a diminuir, para todo mundo viver em paz. Eu espero que ele compre o papel, que ele realmente seja um presidente que não faça perder a nossa democracia e lute para que todos nós tenhamos os nossos direitos de cidadãos para a gente viver em uma sociedade igualitária. A exemplo do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral deve realizar, neste sábado, a Auditoria das Urnas. É mais um procedimento para verificação da integridade das urnas eletrônicas. O repórter Ítalo Nunes tem mais informações. Olá, equipe da TV Assembleia dá continuidade à cobertura das eleições. Nós estamos aqui no TRE com o Carlos Sampaio, que é secretário de Tecnologia da Informação do TRE, que vai dar mais informações sobre o processo de auditoria das urnas, que já aconteceu no primeiro turno e se repete agora no segundo turno. Então, Carlos, como é que vai acontecer esse processo agora? Bem, nós temos duas auditorias no final de semana da eleição. A votação paralela é que, no sábado, são sorteadas quatro urnas do Estado e trazidas para Fortaleza, para que, no domingo, elas passem, ao longo do mesmo horário da votação real, de oito às cinco, para uma votação onde os votos são abertos e aí se confere o resultado esperado com o resultado apresentado pela urna. E a outra auditoria, no domingo, antes de começar a votação, em quatro urnas, que será feita para verificar a integridade do programa daquelas urnas, para a gente ter a garantia de que aquele programa que está lá é o mesmo homologado pelo TSE para a eleição. Vai acontecer em dois locais diferentes? É, a votação paralela, as urnas são trazidas aqui para Fortaleza e acontece aqui no antigo colégio cearense, na Faculdade de Estácio. E essas outras quatro urnas que serão auditadas no dia da eleição, elas podem ser quaisquer urnas dos municípios do Estado. Esse processo dá mais credibilidade à eleição? É mais uma maneira de garantir a transparência da justiça eleitoral no processo eleitoral. A gente garante que o programa que está instalado nas urnas é o programa homologado pelo TSE e na votação paralela a gente garante que a urna contabiliza o voto da maneira que o voto é sufragado nela. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, realizou durante três dias um congresso sobre direitos humanos. Deputados cearenses foram convidados para debater o tema. O terceiro congresso estadual de direitos humanos teve como tema central consolidação, expansão e aperfeiçoamento dos direitos humanos no contexto social contemporâneo. Qualquer evento se realiza em Fortaleza ou em diferentes lugares do Brasil sobre direitos humanos é sempre bem-vindo, porque é uma chance que nós temos de reformular nossos conceitos com relação aos direitos humanos. O presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos foi um dos palestrantes. Ele falou sobre segurança pública cidadã e emancipatória. Punição e repressão são peças de um tabuleiro de xadrez, de uma política criminal que se impõe. E essa política criminal, nós dizemos aqui no nosso debate, ela exige a participação da sociedade. A sociedade deve dela participar, seja através de comissões, de comitês, de organizações não governamentais, mas seja também através do monitoramento. Segundo a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações que atentem contra a dignidade humana. Unir direitos humanos e segurança pública foram temas discutidos. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à dignidade sexual, a não ser molestado, violentado, o direito à liberdade de expressão, o direito ao trabalho decente, o direito à integridade... todos esses são direitos humanos. Então, nós não podemos abrir mão deles, é eles que nos separam e nos protegem da violência e da barbárie. Setembro teve o maior número de contratações de carteira assinada dos últimos quatro anos. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED. No Brasil, a crise aumentou o desemprego e, por isso, as pessoas estão aceitando trabalhar em áreas diferentes da que atua. É o caso do metalúrgico Reno Araújo. Está difícil o emprego, não tem que escolher muito não. O que der para a gente fazer, a gente faz. Assim como Maria José, vendedora que está pronta para aceitar outras oportunidades. Qualquer uma, que, portanto, que seja bom. A boa notícia para quem está desempregado é que, segundo dados divulgados pelo CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, o mês de setembro apresentou um excelente crescimento de contratações com carteira assinada no Ceará. Foram esses 6.355 vagas a mais, ou seja, empregos formais que foram gerados, e foram gerados principalmente no setor de serviços, aproximadamente 4 mil foram só no setor de serviços. Os números são animadores para o Nordeste, que foi a região que mais empregou. Foram mais de 60 mil novos postos de trabalho. Depois veio o Sudeste com 38.933, Sul com 18.063, Norte com aproximadamente 10 mil, e Centro-Oeste com quase 8 mil novos postos de trabalho. No Nordeste, o Ceará foi responsável por 23% dessas contratações. Nesses dois meses, agosto e setembro de 2018, a economia cearense gerou 11 mil postos de trabalho, 11 mil novos empregos com carteira assinada. Segundo o analista de mercado, esses números indicam uma gradual elevação da taxa de emprego, que vem obtendo pequenas melhoras desde 2017. Mas o índice de desemprego ainda é muito elevado no Estado. Então, com a retomada, mesmo que gradual da economia, muito favorecida por esse clima de incerteza, esse ambiente de eleições, isso tem postergado os investimentos e, consequentemente, as contratações. O sistema OCB-SESCOP anuncia hoje os vencedores da segunda edição do Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo. O tema desse ano foi O Crescimento do Setor Produtivo Passa por uma Cooperativa e Transforma Realidades. O Prêmio Cooperativismo Cearense de Jornalismo foi criado com o objetivo de valorizar o trabalho da imprensa cearense e divulgar ações do cooperativismo no Estado. O tema desta segunda edição foi Crescimento do Setor Produtivo Passa por uma Cooperativa e Transforma Realidades. A ideia foi pautar trabalhos que mostrassem o quanto a realidade de uma comunidade pode ser modificada pela atuação de uma cooperativa. E esse tema foi exatamente para que vocês, jornalistas, vissem, estudassem um pouco e divulgassem a capacidade que uma cooperativa tem de desenvolver uma região. A festa de premiação vai contar com a palestra de Joãozinho, da Cooperativa de Crédito da Cidade de São Roque de Minas, que transformou o perfil socioeconômico local no início dos anos 90. A instituição começou oferecendo serviços bancários básicos naquele município. Hoje é o maior banco da localidade. O cooperativismo de crédito nos resgatou da miséria, da pobreza e nos conduz ao caminho virtuoso do crescimento sustentável. A TV Assembleia concorre ao prêmio com a série Cooperativismo, unindo forças e transformando realidades. O trabalho mostrou de forma mais aprofundada o cooperativismo no Estado. A seguir, a terceira reportagem da série Educação, um caminho de oportunidades. Conheça a escola de tempo integral em instantes. Enquanto 98% dos estudantes brasileiros seguem da educação infantil para o ensino fundamental, menos da metade ingressa no ensino médio. Vamos investigar os motivos que levam os jovens a abandonar as salas de aula. E conferimos o trabalho que é realizado na capital no combate à evasão escolar. Conheça a escola de tempo integral, na terceira reportagem da série Educação, um caminho de oportunidades. O ensino fundamental é dividido em duas etapas. Do primeiro ao quarto ano, para crianças de 6 a 10 anos de idade e do quinto ao nono ano. Para adolescentes de 11 a 14 anos. Nestas faixas etárias, o país registrou avanços maiores. 98,6% dos jovens estão na escola. Dos 387 mil ainda excluídos, a maioria está na região nordeste, 148.539. No Ceará, 18 mil jovens entre 6 e 14 anos não estão matriculados. A Prefeitura de Fortaleza decidiu qualificar o aprendizado no ensino fundamental. O primeiro passo foi fortalecer a base. Era importante a gente focar nessa etapa central, sem a qual todo ciclo educacional posterior fica comprometido. Você não sabe nem ler, nem escrever, não aprende matemática, nem geografia, nem história, nem ciências. Hoje são praticamente, são pouco mais de 98% das escolas que já ensinam a ler e a escrever de forma adequada às nossas crianças. A gente tinha apenas 10% das escolas ofertando essa habilidade às crianças. O doutor em educação, Marco Aurélio de Patrício Ribeiro, que trabalha na formação de professores há três décadas, reforça a necessidade de investir nos profissionais. O investimento maciço na formação de professores, que é o que a gente vem defendendo o tempo todo, é preponderante numa sociedade que quer ser uma sociedade diferente. O educador está tentando cumprir seus três papéis, transmitir conhecimento, preparar para o trabalho e formar o cidadão. Enquanto 98% das crianças que saem da educação infantil seguem para o ensino fundamental, apenas 48% entram no ensino médio. As últimas séries do ensino fundamental 2 correspondem aos primeiros anos da adolescência, considerados os de maior risco de evasão escolar. Você não dá muitas alternativas para essa nossa juventude, né? É uma escola muitas vezes sucateada, é uma escola sem muitos atrativos. E você quer lidar hoje com a situação da nossa juventude apenas com repressão. O Unicef monitora a evasão escolar em mais de 3 mil municípios brasileiros. Foram identificadas 17 causas para o abandono. A principal, o desinteresse pela escola. A principal causa, quase a metade. Entretanto, a gente analisa com cuidado esse relato de desinteresse pela escola. Porque esse desinteresse pela escola pode ter explicações também nestas outras causas. Então, por exemplo, a violência doméstica, em muitas situações, causa desinteresse pela escola. O trabalho infantil também pode levar a desinteresse pela escola. A rede pública de ensino da capital cearense obteve bons resultados no combate à evasão escolar nos últimos anos. A gente conseguiu reduzir muito drasticamente essa evasão com um conjunto de políticas. Eu diria que a escola em tempo integral que foi implantada, que hoje a gente tem um terço das matrículas, todas a rede municipal em tempo integral, foi fundamental. Também a busca ativa. E uma terceira coisa que a gente começou recentemente com o governo do Estado é a preparação da entrada para o ensino médio. César Barreira, coordenador do Laboratório de Estudos da Violência, é um defensor da escola de tempo integral na prevenção da criminalidade. Se a criança está fora das escolas, essa criança é uma pessoa passiva de poder entrar no mundo do crime. Então nós temos que criar mecanismos para que essa criança, ou até o jovem mesmo, permaneça cada mais tempo na escola. Em 2014, Fortaleza ganhou a primeira escola de tempo integral de ensino fundamental. Hoje são 23, distribuídas estrategicamente em áreas de alta vulnerabilidade social. Quase 8 mil estudantes participam desse modelo de currículo diferenciado, que além da grade comum, é enriquecido com disciplinas de projeto de vida, protagonismo juvenil e aulas eletivas. São aulas que estão, de certa forma, atreladas à base comum, mas trabalhados os conceitos de uma forma mais diversificada, mais prazerosa. Os professores, eles trabalham com apresentações de teatro, trabalham com seminários. Fomos conhecer a rotina da escola de tempo integral Iudete de Sá Cavalcante, no bairro Mondubim. Os estudantes têm três refeições diárias, com cardápio variado. Tem, às vezes, feijão, feijoada, macarrão, feijão, arroz, carne, salada. Dentro da escola, pelo menos oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, os 400 alunos desta unidade estão distantes da realidade lá fora. Dos riscos que a juventude está vulnerável, como trabalho infantil, exploração sexual e tráfico de drogas. Enquanto muitas escolas enfrentam conflitos diários entre estudantes, esta unidade conseguiu manter uma rotina tranquila. Aqui você já viu confusão? Já. Já. Mas, nas outras escolas onde você vem, tinha mais? Tinha muito mais. E por que você acha que aqui não tem tanto? Acho que é porque aqui é uma grande diferença, né? É RTI. Aqui, acho que você tem que ser protagonista. Aqui tem um negócio chamado protagonismo. Esse negócio chamado protagonismo é quando o jovem atua na transformação da própria realidade. Seria este o segredo do bom desempenho da ETI? Eu aprendi várias coisas aqui que eu não tinha aprendido na minha antiga escola, entendeu? O que ele fala, eu entendo rapidamente. Eu não gostava nem um pouquinho de português, mas graças a principalmente o meu professor, que é o Ari Noronha, ele me ensinou muito e agora eu estou aprendendo a gostar mais de português. Todos os alunos nos apontaram os professores como grande diferencial desta escola. Precisávamos, então, conhecer Ari Noronha. Primeira coisa, eu acredito que a gente acredita muito na profissão. E esse acreditar na profissão é fazê-la diferente. Ser o mais próximo possível do aluno. A proposta da escola de tempo integral é manter os estudantes nos dois turnos resguardados da vulnerabilidade social, ocupados no aprendizado e na construção de valores. Você vem para a escola, não é por obrigação? Não, não por obrigação. É legal que você faça. É muito bom. Todo dia eu já me acordo ansiosa para vir para a escola. Mas falta muito para o modelo ser expandido para toda a rede. Dos quase 155 mil alunos do ensino fundamental, menos de 8 mil estão nas escolas de tempo integral. Existem ainda outros programas que estendem a permanência dos estudantes em atividades escolares. O programa Novo Mais Educação, em parceria com o governo federal, beneficia mais de 42 mil alunos. O ProTécnico prepara pouco mais de mil jovens do nono ano para o ingresso no IFCE. O projeto Integração, beneficia 1.206 alunos. Neste formato, os jovens estudam um turno na escola e no outro participam de atividades extras, na Rede Cuca e em associações e clubes esportivos. Com estes programas, a Prefeitura de Fortaleza consegue ofertar educação em tempo integral para mais de 52 mil alunos do ensino fundamental. Também fomos conferir a rotina dos estudantes que têm a jornada ampliada por meio do programa Integração. Das 15 horas extras semanais, 8 são dedicadas às disciplinas de português e matemática. O restante, para educação patrimonial, artes e esporte. Já em sala de aula, depois do almoço servido na escola, Wani Cristina confirma a dificuldade dos alunos com a matemática. Depois que a gente começou a frequentar, a beber, eu passei a melhorar em matemática. Porque lá também tem um tipo de reforço. Isso. Wani faz parte dos 30 alunos do nono ano, beneficiados pelo programa Integração, na Escola Maria Estela Cocrani, Santiago. O problema é que a instituição tem ao todo 87 alunos no nono ano. Eles têm um interesse enorme em participar, né? Eles ficam eufóricos. Ai, dia, e aí? Quando é que vai ser? Não, a gente está, né? Estão organizando, está acontecendo mais parcerias e depende disso para que a gente possa participar com as três turmas que a gente tem na escola. A diferença desta para outra instituição que visitamos é nítida. Na estrutura, no ânimo dos profissionais e nos alunos. O que você acha que poderia melhorar na sua escola? Praticamente tudo, né? Por quê? A estrutura, fardamento... Por que você está sem fardo? Porque não tem. A coordenadora de gestão escolar afirma que a Secretaria Municipal de Educação trabalha para que todos tenham acesso ao fardamento. A gente não oferece ao mesmo tempo, não chega assim. A gente vai oferecendo, entregando para as escolas. A nossa meta para 2019 já é no começo do ano. A gente está entregando a todos os alunos. A gente faz também aquela pesquisa. Tem alunos que receberam no meio do ano e que aí a farda ainda dá para manter. A meta da Prefeitura de Fortaleza é chegar a 2020, ofertando educação em tempo integral para metade dos alunos da rede pública. A Secretaria Municipal de Educação, Dalila Saldanha, reconhece as dificuldades. Ela destaca que Fortaleza tem investido além do percentual mínimo obrigatório para a gestão. Mas, diante de tantas demandas, tem trabalhado para otimizar as melhorias e os resultados. Fizemos um grande diagnóstico em todas as escolas da rede. Realmente são muito precárias, prédios muito antigos. A gente tem escolas muito pequenas que não tem sequer um pátio para as crianças brincarem. Então, isso é muito desafiador. Das 40 escolas de tempo integral que nós vamos ter até 2020, 22 delas serão construídas do zero, ou seja, mais da metade. E, com relação às já existentes, a gente está apostando nessa requalificação. Escolas diferentes, realidades semelhantes. Davi, aluno da escola de tempo integral, também busca um futuro melhor por meio da educação. Enquanto isso, o pai dele corre atrás do prejuízo. Mais de 20 anos longe da sala de aula, ele decidiu retornar aos estudos incentivado pelos filhos. Mas essa história você confere na nossa próxima reportagem. Amanhã, na última reportagem da série sobre a educação na rede pública municipal de ensino, vamos conhecer personagens exemplares que, há décadas afastados das salas de aula, decidiram correr atrás do tempo perdido. O Jornal Assembleia termina aqui. Uma boa noite para você. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Um ótimo fim de noite para você. Um ótimo fim de noite para você.